A CIDADE NO BRASIL 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 Isso foi em 1942? Não, mas foi quando a venda grande se mudou para onde a gente, para onde a comecemos depois, no fim? Mudou lá para o outro lado, já tinha visto isso, mudou lá para o outro lado. E depois tinha foi para ele ainda, tinha foi ainda para ele para Caxilho, foi o Zé Pesquena, no lugar do irmão, no Chico. O Chico depois deixou de trabalhar lá, passou a andar ali na agricultura com as máquinas, o Zé Pesquena, depois foi tomar conta da venda. Quando a venda cadastrada, depois mudou-se lá para aquele lado. E depois o Zé Pesquena montou a Caxilho, montou lá aquela dele, e também a Caxilho ali. E depois veio o Sato, o Sato depois, quando veio Caxilho com a missão Maga, ele ficou ali, após o pequeno. Mas depois na venda aqui, foi o outro que foi para a Caxilho. Até mais antes não teve nada, deu um tiro no oito. Um, que era da venda grande, deu um tiro. Ah, o tiro de Guimarães. Era irmã, era irmã, era irmã e era sócio. Era irmã e era sócio. Foi ainda amado lá em Lisboa. Era irmão do Pesquena e era sócio. O Pesquena e o Pesquena era da agricultura e ele era além da misteria, além da venda. E tinha amado lá em Lisboa e não o conhecesse. O Pesquena e o Pesquena era da venda. Era muito esperto e depois foi para Lisboa, roubaram a carteira, o que é que foi. E depois nos encontraram no Pesquena, então o que é que tem, compadre? Ah, fizeram assim, fizeram o Sato, roubaram. Ah, venha cá daqui a oito dias, que a gente vai apanhar quem rouba o outro dia. Ele foi, foi a ganhada outra vez, roubaram outra vez, ele pôs cento e cem ganhados e deu um tiro na cabeça. Pesquena e cem ganhados, deu um tiro na cabeça. Deu um tiro na cabeça, cento e cem ganhados, pensava, pensava, pensava que estava lhe dando só com a corda ao Bernardo, na verdade ele foi a apanhar. Pesquena e cem ganhados, deu um tiro na cabeça. Pesquena e cem ganhados, deu um tiro na cabeça. Esse homem, esse homem era o pai da dona Adélia. É? Esse homem era o pai da dona Adélia. É, o Simonelli era o pai da dona Adélia. Você sabe quem é que estava, quem é que estava lá na casa dele, que era da minha família. Até não aconteceu a Adélia que estava lá na casa dele, que era irmão da Pesquena, que era a minha primeira irmã, a mãe dela era irmã do meu pai, na sala da Secretaria. E ela foi criada além, quando se diz como meu tio, ela foi criada ali na casa deles, e depois, although, era casou, foi pegou e levou para lá. E e ela depois, casou com uma pegada, que estava lá na Casa Trestita, já foi a mate. E depois, era socovo a Brasilis, e levaron a... e levaron a... e levaron... Porque ela tem raiva para lá. Ah, ela já morreu. Filhos, filhos. Ah, é que estamos vivos. Estava com os filhos. Estava com os filhos. Estava com os filhos. Até pensava que ela estava ainda se morrindo de ano. Pessoal, o cara era de negócio aí. Ah, não, ainda estou cá. Não, não estava cá. Esse cara já morreu. Já daquela família só há um. Aquele que tinha um louvado. Mas não vi palavras. Ah, ouvir essa nossa lembra. E a família de meu tio. Varam alguma coisa de conta. Quantos veículos foram a meu tio. Ah, por isso que chegam a falar. E a família de meu tio. A família de Catica Ribeira. Sim. E depois veio lá uma senhora. Veio lá uma senhora. Porque eles foram distribuídos. Aonde vivem. Estou criando a minha casa. Uma de todas. Nascendo a minha vida. Uma de todas. Meu primo. Ficou criado aí na minha casa. Ficou criado aí com a gente. Vendo, vendo. Vendo, vendo. Foi. Foi. Ficou destruído. Será de vento. Sim. Mas isso já falamos mais à frente. Vamos. Ficou criado. Sim, vá. E essa dele foi criada lá da Cisca Lune. Lá da Cisca Lune. Lá da Cisca Lune. Foi. Ficou destruído. E esse pai não viu. Veio uma senhora de Lisboa. Veio buscá-la. Foi ali para a beijar. E foi buscá-la. Foi buscá-la com o tio. Sem dizer nada. Só estava lá. Minha tia. Mas não se tivesse sentido do meu pai. Ele me ajudou a ouvir de outra maneira. Não tinha deixado avalar a moça. Sem a família saber. E depois o meu pai não foi a Lisboa. Duas vezes. Agora estava com ele. E foi, 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 foi. Descobriram. Mas essa que eu fui buscar e não conheço que estava com ele ali. A seguir à venda grande, quais eram as outras tabernas? Queres ir às vendas? Sim. Depois já voltamos a isso. A seguir à venda grande era a José Pesquina. Era o José Pesquina. Aí, aqui é agora a casa do Manel. E logo aí, o pé da garaja. Está, está aí, só do que está a garaja. Qual Manel? Depois ali na, ali na pesquisa. Ah. Era Manel Pesquino. 2 anos atrás. 2 anos atrás para você ver... 2 anos atrás. Quando ele 2 anos atrás. 2 anos atrás. 2 anos atrás... 3 anos atrás para você ver... Mas era com criança na siro do Manel? 3 anos atrás de manel 3 anos atrás da Esc 뭐야 de manel. 4 anos atrás daoderosa. 4 anos atrás da pedido dos пожadores. 3 horas. O Carabecheiro, nessa casa que está aí, era o Mocho dos Mógros que era o João. Os Mochos dos Mógros estavam aí nas caféias. Era o Ticho de Peste. Na Sama estava ali a escaféias. Sim, não estou. Não, não lembro. E na Sama, na Sama dos Mochos dos Mógros, era o que estava ali a escaféia. Eu não achei que queria entrar, não lembro onde deixava entrar o Mocho. Vinha cobre-pato lá do Jogo, vinha fazer um lixo. Você não pode nem passar por aqui. Depois, mais abaixo, era o sogro aqui do meu parente. Era o Sr. Otílio. Sentiu o Otílio. Ô, Otílio, que Chica Peste. Aí, onde eu posto a guarda, era o Otílio. Já ficava bem-se atrás. Depois, olha, depois era o Sr. Otílio, a garrancha, era a vizinha e era João do Correio. Não é? Era o Otílio. 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 E do outro lado, era o Otílio. Qual era a taberna dos ex-garranchas? Era o Otílio. Era o Otílio. Era o Otílio. Era a seguir. Até depois, a seguir, era a taberna do Bengala. Era aí onde estava. Era o Otílio. Era a garzina, era a matada, irmão. Era a garzina, era a matada. Era o Otílio. Era a garzina, era a matada. Aí era o quê? Era a assessora. Era o Mangala, era o Mangala e era junto com ele, ou teve a porruca? A tia do Piteira, a tabela do Piteira. Piteira? O abardeiro? Era essa, aquela chadalha, era aquela chadalha, era aquela chadalha de porruca. Era a chadalha de porruca e era uma pedagogia, era uns três fotos, e depois do outro lado da rua, era o marido da Patinha, como é que é o nome dele? O marido da Patinha. Então lá mais à frente era o sogro da Patinha, era o Tietão de Jacinto. É? O Tietão de Jacinto. Ah, isso era lá mais acima, ainda estamos aqui, ou passaram as duas, ou passaram as duas, já variam, era do Leandro, o Leandro que era o marido da Patinha. Pai, pai, era pai, pai da Patinha. Foi? O Leandro era pai da Patinha. Eu também. E depois era só do Quixoterém. Foi! Morras, morras, tinha até do Quixoterém. Tinha tabela e no xeria. É, tabela e no xeria. E por cima era o... por cima era o Otário Prata. Aí na sua casa. Era a minha casa. Talvez na sua casa. Era o Prata. Ele dizia que puxaste aqui para a minha morada ali. e mais lá de cima, ainda era a outra, que era do... daquele mostro na entrada do Jacinto. O Jacinto. O Jacinto ainda era o... O Jacinto ainda era o... O Jacinto ainda era o... Que era Peixeiro também. Era o Chico Peixeiro. Aí saí do meu sítio, era o Chico Cheiro, e depois era o Chico Franco. Foi pra ele que era o Chico Franco. Acho que ele ia. E agora, cá do outro lado da rua, cá do outro lado era... Era o Tito do meu sítio, teve muito medo. Era a Tiamália, teve muito medo. Era todos prontos. Não, foram todos nós. Vem Damos, títica Damos. Tico Estadinha, Tico Estadinha, Damos. Tico Estadinha. Tico Estadinha a Damos. Era o Tônico, quem não compou mesmo. Não me lembro, agora não estou. Escute lá. Até havia uma que era a Taberna do Caca de Pombo. Essa é a casa da Tona. É o D. O set de saúde. Que era um coisa... O Chico, o Chico, o Chico... Ah, esse aqui é uma... Ele era um coroá. Era o pai dele. Essa era aqui... Essa era aqui... Essa era aqui... Ah, nessa recada... Quando se montou, foi por um correio. Quando se montou, foi por um correio. Era aí... Era aí, onde é agora? Pizaram-aria também... Aí, onde é a cozinha do... Escuta lá... Como é que se chamava o gato de pombo? Como é que ele se chamava? O homem... Havia um que era da charcuta... Era esse... João da charcuta... João da charcuta... É o pai do coronavírus... Este é o moço que ficou com o gato de pombo... Era aqui do Tolo Luísa... Era o moço da casa... O Tolo Luísa era a moça dele... Escuta lá... O da charcuta que era o caca de pombo... Ele também era o moço... Era o João... João da charcuta... João da charcuta... Era o João... Você é condice... Era o João da charcuta... Ele pôs mais à frente... Era o José Maria Graça... Antes disso... Antes dessa... Antes dessa... Antes dessa... Tabernacle de Chico Pires... Isto era a frente dessa... Essa era a do Mussolini... Chico Pires... Eu pôs já para lá... Era aquela coisa agora... Aquela casa é de quem? Ó... É... 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 Aquela casa agora... É... 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 É do Mussolini... É do Mussolini... Agora é em Berge... Andava com os padres... Sim... Era... 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 Aí não... Aí não... Era... Era o Tichico... Era o Tichico... O Tichico não aceitinha? O Tichico sapateiro? É... Mas era o Tichico... Era o Tichico... Era o Tichico... Agora era o Tichico... Já era o Neto... É... Mas antes disso... Tava o Tichico Pires... Era uma taberna... Agora é... E depois a senhora... Essa... Já a cara do outro canto da rua... É que era... É que era o Tichico da Graça... Que brilhava... E aí para baixo... Já não havia mais... Já não havia mais nada... Lá na vizinha... Quem é que estava lá... Nunca chegou a ver lá nada na vizinha? Não... Havia lá qualquer coisa... Tinha brincadeira... Ah... Isso era argateira? Era argatua... Era... Era... Comprava e coisa... E tinha também lá... Quantos de gente... Tinha brocha... Para as vezes... Ah... Lá na vizinha... Lá na vizinha... Não havia mais nada... Não... Não havia mais nada... Não... Não tinha mais nada... Não havia mais nada... Mais... E depois chegámos daqui... Chegámos aí... Chegámos aí... Chegámos aqui... Que já me lembrou o nome... Que era de cima... Aí que se pira... António... Como é que era? António Paulo... António Paulo... António Paulo... Antes estava o Tietói Jacinto... Que era o Tietói... Que era o Tietói... Que me mexeria... Sim... De lá de cima era a Amália... É a Amália... Era o Tietói... Era o Tietói... Era o Tietói... Era o Tietói... E o marido da Tietói... Não tinha nada... Diz lá... Que era o Tietói... Era o Tietói... Era o Tietói... Era o Tietói... E depois... Mais um dia... Ele tinha um caralho... Feguí... Era o... O S. Duarte... Era o... O S. Duarte... O S. Duarte... O primeiro S. Duarte... O primeiro S. Duarte... Era o S. Duarte... A questão da Pisa... E depois de seguir a encarada... E o primeiro Pobre... Era já da ponta... Uma... Soltada... E aí pra cima já não havia... Ah... Ainda... Ainda um... E outra... Casa do outro lado... Casa do Pai do Palmeiro... Você não se lembra desse? É... Pai do Palmeiro... Que vinha dali uma morceria... Era... Era aí onde mora agora... A mulher do Viquim... A mulher do Viquim... Que que já morreu? Viquim... Trabalhava lá nas penas... A mulher do Viquim... A mulher do Viquim... 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 Tá... Essa casa não era do Zé Saramago... É... Essa casa não era do Zé Saramago... Pois é... Zé Saramago... É... E ainda... Sei lá o Zé... Teve o Pai do Palmeiro... Quando vir lá... Quando vir lá fora... Tinha ali... Uma... Uma... Uma loja de fazenda... O Pai do Palmeiro... Isso foi... Ele era Zé Saramago... Isso foi do parceiro... Ah... Se fizer Saramago... Pois é que ficou... Eu posso... Isso... E agora... Vem... 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 Vem ficar na mão da... Vem ficar na mão da Maria... Da... Não é Maria? A mulher do seu irmão... Não é Maria? Ei... Ei... É Maria Bárbara... É... Maria Bárbara... É... Vem ficar na... Vem ficar na... Vem ficar na... Vem ficar na Mandeira... Porque... É... Eles já estarão ali... Para... Mil Vizá... Sabe disso também? É... Na Arábia... É... Liga lá para ele passar para a frente... A gente estava... A gente estava... A gente estava com a minha luz... E era para a casa... E não deles... Não está a ver lá para a frente... Sim... Sim... Vá para a frente... Escute lá... Aqui em frente estava o Ferreiro... Hum... Que era o Tio Lúcio... Era o Mestre Lúcio... Mestre Lúcio... Quem é que estava na taberna do Leandro... Paulinho... Sabe? Quem é que estava na taberna do Leandro? Primeiro... Primeiro... Antes do Leandro? É... Quem é que estava na taberna do Leandro? Não... Que era o João Duarte... É... Não saibas o João Duarte... Ainda teve lá o... Não é? Não tinha bem... Não foi o João Duarte, sim... Mas depois... João Duarte... E depois do... Que foi o João Duarte também... Tem o Viola... O Viola também teve lá... É... É... Aqui o Viola também teve lá... Foi? O Viola... Aqui os equipinhos... Ah... Também ainda teve lá... Ah... Mas isso foi já... Pessoas tiveram... Depois daí para cima... Já não havia mais nenhuma... Havia? Então... Onde é agora o Café do Chico? Hã? Café do Chico! Era do Tieto de Paulo... O senhor está lá também... O café... Era do Tieto de Paulo... Pai... O pai... Parece que o filho também era... Antônio... Antônio de Paulo... Antônio de Paulo... Mais... Os carlinhos... E aí nessa rua... Nessa rua... Nessa rua para baixo... Não havia aí... Toda era nenhuma... Naquela rua... Naquela rua... Aí para baixo... Aí para baixo... Era rua dos artistas... É rua dos artistas... É? É rua dos artistas... É rua dos artistas... Aí não havia nada... O cara não gosta... Era dos apogões... Há um estipete... 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 E aí a oficina... De maneira hilária... De maneira hilária... De maneira hilária... Era um caos... Ah... Aquelas coisas da minha Maria... Era da... Era da Alice... Era da Alice... Da farmácia... Da farmácia... Mas era só morada... Depois acabou a farmácia... Ela morreu... Acabou a farmácia... Bom... E agora... Venda... Lá em cima... Deve ter cerveja... Estelagem... Estelagem... Não há ouvido? Era estelagem... Era estelagem... E que veste... E depois o filho fez o café... Um bocadinho mais abaixo... Hã? O filho... Deve ter lá um café... O Lourenço... Não tem o Lourenço? Ui... O Lourenço... A respeito da barra dos pais... Que estáis armados... Não havia mandado... Não havia... Por cá na outra rua... Na aldeia de cima... Havia... Neste dia... Manela Augusto... Aí não havia... Mas não teve lá moçaria... Taberna... Estava lá... Estava lá... Estava lá... Estava lá... Estava lá... Mandava vir... Aquela família lá de cima... Virem moldar o arroz... Para os growos... E depois entrava-se lá... Muita gente... Tinha muito movimento... Tinha muito movimento... Por causa dos... Ratinhos que vinham... Vinham moldar... Vinham moldar o arroz... E plantar o arroz... Então... O Manel Augusto... O Manel Augusto... Era da sua idade... Hã? O Manel Augusto... Era da sua idade... Ah... Já chegou lá... O Manel Augusto... Já chegou lá... O Manel Augusto... Ah... Ainda se põe uma atrás... Não era isso... Era... Essa... Aqui na barreira... Sim... Aí na barreira... Era do pedinho... O Manel Augusto... Sim... Sim... Essa ficou atrás... Escuta lá... A Baía para... Sempre da.. Aos, ai... Aos nosu...